E para não prejudicar os estudantes e evitar a corrida aos bancos após o término da greve dos bancários, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, prorrogou o prazo de validade de documentos necessários para a contratação e o aditamento da operação de crédito do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Os agentes financeiros do FIES deverão receber, até o vigésimo dia após o término da paralisação, os documentos de regularidade de inscrição e de matrícula que vêm serem durante ou em até 10 dias depois do fim da greve.